Oi gente, mais um super vídeo no ar. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. Energia da mesa hoje é de Exumirim. Coloque três vezes o número 7. A palavra ativa a energia de Exumirim na sua vida. O nosso tema é uma pessoa chorou lembrando de você, pensando em você. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Lembrando a vocês que se trata de uma leitura generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade. Bom, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é esse que está na tela do vídeo aí. 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas da manhã até 17 horas da tarde, de segunda a sexta. Ao sábado eu sou até as 14. Ok? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site é o ciganoigor.com.br. Está na descrição do vídeo. Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias testadas e aprovadas. Não perca tempo. Dê um pulinho lá no site que vai valer muito a pena. Energia da mesa, já falei. É do Exumirim. Coloque três vezes o número sete. A palavra ativar. Ative a energia de Exumirim na sua vida. Vou tirar também uma carta, conselho do amor, né gente? Essa pessoa chorou lembrando de você, pensando em você. Eu vou revelar agora as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Opção 1, o cristal rosa. Opção 2, o cristal dourado. Se você não fez a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Pra você que escolheu o cristal da cor rosa, vamos ver quem é essa pessoa que chorou, pensando em você. E o que ele ou ela quer com você, por que que tá chorando, lembrando, pensando. Primeiro, você já sabe, eu vou fazer a leitura pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Adapte a sua situação. Bom, começamos aqui com dois de espadas. Por que que essa pessoa está sentindo mal, está chorando, não está nada bem? Essa pessoa aqui é uma pessoa, tá? Que está com o sentimento travado. Esse ser humano hoje não vive uma boa situação, tá? Essa pessoa hoje vibra uma energia de medo e uma energia de impulso mental. O que seria isso? O cigano vai te falar. Bom, essa pessoa aqui, por medo de te perder, ou por medo dessa história ter realmente chegado ao fim, Esse ser humano vai agir por impulso mental, tá? Vai agir sem pensar. E vai se comunicar com você, vai aparecer pra você, vai te mandar uma mensagem do nada, tá? Simplesmente do nada. Porque até então, esse ser humano acreditava que você não tinha capacidade de ter sucesso na sua vida amorosa. E o fato de você estar querendo viver com outra pessoa já, ou conhecer uma nova pessoa, estar mexendo com a mente dessa pessoa. Esse ser humano aqui finalizou com você. Depois que finalizou com você a vida dessa pessoa, simplesmente foi só derrota, tá? É um ser humano que nada deu certo depois que saiu da sua presença. Essa pessoa pode ter tido, sim, algumas vitórias na área financeira, porém o ciclo amoroso na vida amorosa não deu nada certo. E essa pessoa hoje vibra essa energia muito forte, tá? Energia de resolução. E esse ser humano hoje chora pelo leite derramado, é uma pessoa que necessita de mudança pra vida dele ou pra vida dela. E essa pessoa sabe que tudo isso que está acontecendo foi porque encerrou o ciclo com você. Foi porque essa pessoa fez alguma coisa pra você em determinado momento, que hoje já está totalmente arrependido ou arrependida, tá? Então essa pessoa vai agir por impulso mental para tentar uma reaproximação de você. Uma reaproximação no sentido de voltar a falar com você. Se vai haver reconciliação ou não, aí é uma outra situação. Reconciliação amorosa. Essa pessoa volta a falar com você, tá? A amizade vai voltar, vai se comunicar com você. Buscando ter uma estabilidade, tá? O intuito é de tentar reconquistar você. Essa pessoa fará isso, vai agir pra isso, tá? Tem como visão o acreditar que essa situação pode ser resolvida. E vai agir, é uma pessoa que vem demonstrando uma harmonia, uma mensagem positiva, demonstrando te dar valor, vem demonstrando aí uma vontade forte de agir para corrigir erros que possa ter cometido com você. Essa pessoa hoje, hoje, é uma pessoa que amadureceu um pouco. Essa pessoa pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento, tá? Hoje está mais madura. Pra você que sabe que essa pessoa era mais nova, amadureceu. Está hoje querendo realmente algo mais sério. Ou errar menos. Essa pessoa hoje buscou sabedoria. O três de ouro fala que é uma pessoa que vem atrás de você, vai propor algum tipo de estabilidade, vai propor algum tipo de conversa. Conversa é essa que vem no intuito de melhorar a situação de vocês. Até mesmo pra quem não tem comunicação nenhuma, essa pessoa volta pra poder tentar essa reaproximação e buscar aí conversar com você, buscar melhorar a situação de vocês. E o três de ouro fala também que essa pessoa vem com mais clareza, tá? Essa pessoa vem buscando essa estabilidade, acredita que vai ter sucesso e que pode trazer uma transformação pra sua vida. Essa pessoa vai se dedicar a isso. É o que as cartas dizem. Ser de espadas fala que essa pessoa hoje é uma pessoa que só tá afastada de você pela mente. Ainda existe amor, tá? Quando se afastou, se afastou pela mente. Existe amor. Por isso, hoje, pensa tanto em você. Pensa em se aproximar. Cinco de espadas fala que esse ser humano vai agir com rapidez, tá? Com medo de te perder, com medo de não conseguir resolver a situação. Vai agir de uma forma até imatura. Vai agir sem pensar muito, tá, gente? Quatro de ouros fala que essa pessoa tem apego a você e nunca te esqueceu. Não te esquece de jeito nenhum. Por isso que vai agir. Essa pessoa chora pensando em você, lembra de momentos de vocês, pensa em você, e geralmente chorando, tá, gente? Bom, pra você que está conhecendo alguém, pra você que quer ter esse relacionamento com essa pessoa, ou já conhece, tá investindo nessa pessoa, essa pessoa, por algum motivo, quando vê, quando pensa em você, quando deseja, quando está longe de você, essa pessoa está pensando em você com uma vontade de choro, com uma vontade de se jogar nos seus caminhos. É um choro de alegria, é um choro de satisfação. Por quê? Essa pessoa vê em você uma pessoa que ele ou ela sempre quis. Por algum motivo, esse ser humano não investiu em você ainda, ou esse ser humano não pode investir, e por isso fica triste, não vive um bom momento, tem que fazer escolhas, e por isso pensa em você e acaba chorando, acaba pensando em você de uma forma muito amorosa, querendo estar com você, só que algo impede, por enquanto, essa pessoa de estar com você, tá? E pra você que está conhecendo, essa pessoa está chorando, acreditando que encontrou a pessoa que ele ou ela sempre quis. É uma pessoa que é muito medrosa pra dar o primeiro passo, entenda que essa pessoa é uma pessoa cautelosa, não age sem pensar. Primeiro, pra quem sabe que essa pessoa tem alguém, essa pessoa vai finalizar com alguém pra poder assumir alguma coisa com você, por isso que essa pessoa chora, que não pode, no momento, te corresponder. Pra você que sabe que essa pessoa acabou de terminar com alguém, essa pessoa chora pensando em você, por quê? Porque essa pessoa não quer se envolver com ninguém agora, e por isso fica triste, mesmo sabendo que você é uma pessoa boa, então essa pessoa fica no impasse. Porém, tá? É só uma questão de tempo pra essa pessoa resolver investir em você. Então, pra você que está vendo esse vídeo aí, que é um novo amor, essa pessoa pode ser, sim, seu novo amor, contanto que você tenha uma paciência pra poder esperar, entendeu? Esse ser humano aqui vai ser seu ou vai ser sua, se você souber esperar. Vem equilíbrio, estabilidade, vem momentos melhores pra vocês, contanto que você tenha a sabedoria de aguardar mais um pouquinho, tá perto. Se você souber esperar, você vai ter uma grande vitória aí, tá? Uma estabilidade, as coisas vão florescer. É o tempo da pessoa, cada um tem um tempo, né, gente? Mas vem alegrias e abundância, se você souber esperar, entendeu? Vocês vão ter, sim, uma relação. É o que o Chumirim manda te dizer aqui, tá? O Ser de Espadas fala que essa pessoa hoje é uma pessoa que está passando por algum momento de orientação, está passando por uma transição, como eu falei. Essa pessoa passou por alguma tristeza, está naquele período de se recuperar pra poder seguir a vidinha dele ou dela e vê em você uma boa opção pra isso, tá? Só que ainda tem muito medo, tá? Por isso que essa pessoa tem que fazer uma escolha pra poder triunfar com você. E vai escolher. É só você saber esperar um pouquinho que essa pessoa vai tomar, sim, uma decisão. E não demora. Quatro de Ouros fala que essa pessoa já tem um certo apego a você, pensa em você bastante, não te esquece de jeito nenhum. Ou seja, você já tem, sim, um lugarzinho guardadinho no coração dessa pessoa pra você que está conhecendo. A única coisa que você tem que saber é esperar um pouquinho que essa pessoa vai agir devagar, não vai agir sem pensar. É uma pessoa que só faz as coisas quando tem certeza. Então, Exumirim manda dizer, se você souber esperar, você vai ter o que você quer. Eita! Vamos ver qual é o conselho da espiritualidade? Conselho da espiritualidade pra você que escolheu o cristal da cor rosa. química, há uma forte atração magnética aqui entre vocês, tá, gente? Essa pessoa aqui, você tem uma certa ligação, tem uma atração, então, acredita na espiritualidade que se você souber esperar e acreditar, essa pessoa vai ser seu ou vai ser sua. Vou revelar pra você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Traz pra cá a sua energia. Não esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, que é muito importante, né? E lembrando a vocês, caso a letra da pessoa não saia, não quer dizer que a tiragem não seja pra você. As letras é apenas pra tentar encaixar ainda mais com o grupo de pessoas. Primeira letra do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa, temos a letra O. A segunda letra, temos a letra L. terceira letra, a letra T. Lembrando que é do nome, do sobrenome ou do apelido. Quarta letra, temos a letra S. Quinta letra, temos a letra F. E a sexta e última letra, a letra H. Do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa que chora pensando em você, chora lembrando de você e chora te desejando. Olha que gostoso. O amor é maravilhoso, né? Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do chumirinho na sua vida. Para você que escolheu o cristão da cor dourada, participe da promoção aonde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é 21-98-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezessete horas, de segunda a sexta. Ao sábado até as quatorze horas, tá? Resposta é gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Temos a promoção também pra consulta completa, tá, pessoal? Trinta minutinhos de vídeo chamada ou gravação de vídeo. Meu site é ociganoigo.com.br Tá na descrição do vídeo dicas de orações, simpatias, poderosas, testadas e aprovadas. Dicas de banhos também. Pra você que escolheu o cristal dourado, coloque três vezes o número sete a palavra ativar. Ative a energia de chumirinho na sua vida. Bom, uma pessoa está chorando, pensando em você, desejando você, querendo estar com você. Essa pessoa pensa bastante em você. Vou falar pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, tá? Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo, noiva. Nossa consulta de hoje, esse é o tema. Começamos com o sete de espadas. Essa pessoa que está chorando, lembrando de você, desejando você, é uma pessoa que acredita que é a hora de sentar e conversar, tá? Essa pessoa quer usar a razão. Essa pessoa hoje está com mais compreensão das coisas. E esse ser humano acredita que possa, sim, trazer aí um esclarecimento, uma resolução, tá? Para a situação de vocês. Essa pessoa quer agir, não vai medir esforços para poder agir. eu vejo esse ser humano aí se aproximando de você, faz planos para isso, tá, gente? É uma pessoa que acredita que se te procurar vai ter algum tipo de vitória, tá? Essa pessoa acredita que você ainda tenha sentimentos por ele ou por ela e acredita que você vai corresponder caso essa pessoa venha a te procurar. Então, essa pessoa hoje é uma pessoa que não acredita em fofocas, é uma pessoa que não acredita em disse-me-disse, essa pessoa acredita no que ele ou ela vê e vem até você para ver, para saber o que você realmente quer ou se você ainda quer, se você ainda tem desejo ou não. E essa pessoa vai agir com rapidez, tá? Essa pessoa é uma pessoa que presta atenção, entende que alguém mentiu para atrapalhar o relacionamento de vocês e por isso essa pessoa quer agir. Essa pessoa está com mais compreensão das coisas e vem atrás de você. Chora de arrependimento por alguma situação, chora por algum erro que cometeu com você, se arrepende bastante. O cinco de espadas fala para a gente que é o seguinte, o cinco de espadas fala que essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que está passando por muitas lutas, por muitos obstáculos, tá? Essa pessoa está colhendo o que plantou e está sendo castigado, cobrado pela espiritualidade de uma certa forma. Cobrado ou cobrada. Está aprendendo e aprendeu com erro e quer se aproximar de você para justificar coisas que aconteceram no relacionamento de vocês. Há uma energia de arrependimento, há uma energia de desejo de reaproximação e por isso essa pessoa vai se mexer. Não ache você que essa pessoa esqueceu você que não esqueceu. O seis de paus fala para a gente que essa pessoa aqui tem muito desejo por você, é uma pessoa que vai te trazer algum tipo de notícia favorável, gente. Essa pessoa vai se comunicar com você, vai evitar conflitos, vai trazer esclarecimento de coisas que ocorreram no relacionamento de vocês que levaram esse afastamento. Existe uma energia de resolução no ar. É como se você que está vendo esse vídeo pedisse à espiritualidade algum tipo de auxílio de ajuda e esse auxílio está sendo dado a você. Essa pessoa vem até você se esclarecendo. Haverá movimentação, você lutou muito por isso, esperou muito por isso. E agora Exumirim traz uma energia, quem conhece Exumirim sabe que Exumirim faz tudo muito rápido. Exumirim traz uma energia aqui de resolução dos seus obstáculos e do seu problema. O nove de espadas fala pra gente que essa pessoa é uma pessoa que está passando por desgostos, está passando por arrependimento, está desfocado, está num momento de angústia. Por isso chora lembrando de você, chora pensando em você, chora querendo se aproximar de você. Vem até você, quem vai saber o que vai querer ou não é você. O se você quiser dar uma chance pra essa pessoa, você tem que curar o seu coração, esquecer o que essa pessoa te fez. Se não houver esse processo de cura, não adianta que não vai dar certo. Por isso que você tem que pensar, não tem que agir na empolgação. Se você quiser esse ser humano, você tem que perdoar. Ah, não consigo perdoar, não consigo esquecer, então nem adianta, porque não vai dar certo. se você tiver esse processo de cura e resolver dar esse perdão ou essa desculpa, seja lá o que for, você vai ter prosperidade amorosa com essa pessoa, abundância, você vai ter um envolvimento grande, um amor verdadeiro, porque vai iniciar essa uma amizade que já tem amor, né, e com isso você vai ter o equilíbrio. Agora, saiba o que você quer, faça a sua escolha com cautela, pensa nos prós e no contra, entendeu? Porque tem situações que a pessoa não consegue mudar e tem situações que realmente a pessoa muda. Faz a sua análise e vê se vale a pena. O rei de ouros, o rei de ouros é uma carta que eu considero maravilhosa, por quê? É uma carta que fala de estabilidade máxima, conquista máxima, ou seja, chegou o período na sua vida que você tem que ter a sua estabilidade, chegou o período na sua vida que você vai ter sucesso, vai ter um equilíbrio, vai ter a vida que você tanto queria na área amorosa, com estabilidade, com amor, aquela vida familiar. Então, a espiritualidade está te trazendo esse presente. Saiba você agora como você vai agir, saiba qual passo você tem que dar, entendeu? Não deixe ninguém decidir nada por você, decida você, faça uma reflexão. A espiritualidade está trazendo essa pessoa nos seus pés, tá? O dois de espadas fala pra você escolher. Esse ser humano vem, vem, vem querendo um perdão, vem querendo esclarecer as coisas, tá? E vem tirando o bloqueio de emoções que tinha. Aqui, gente, fala que essa pessoa não vive uma boa situação, tá? Emocional. Essa pessoa está querendo se equilibrar, é uma pessoa que está agindo com paciência, pensa demais em você, não te procurou porque estava realmente pensando se isso era o melhor, agora que esse ser humano se decidiu, essa pessoa vai se aproximar de você. Se você vai aceitar ou não, aí é uma outra situação. mas que essa pessoa se aproxima, se aproxima. Até porque Exumirim não mente. Salve, Exumirim. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca tiveram nada sério, tá? Essa pessoa chora pensando em você, deseja você, lembra de você. É como se essa pessoa aqui, gente, não pudesse assumir nada agora, nesse momento. Por quê? Porque essa pessoa precisa resolver a vida dele ou a vida dela primeiro. Porque, ah Igor, mas ele ou ela não tem ninguém. Perfeito. Só que também não esqueceu alguém que passou na vida dele ou dela. Por isso você não consegue se envolver com ninguém sério. Então, essa pessoa está em cima do muro. Essa pessoa está tendo compreensão disso que eu estou falando pra você. Essa pessoa hoje, hoje, chora, pensa em você, deseja você, quer você, só que não sabe o que faz. Gera uma dúvida na mente dessa pessoa. Porém, essa pessoa está buscando compreensão, veja essa pessoa planejando resolver a vida dele ou a vida dela, e veja você tendo uma vitória parcial. Vitória parcial essa que vai fazer com que essa pessoa descubra, tá, o que ele ou ela quer. Porque no momento essa pessoa está mentindo pra ele ou ela mesmo. Essa pessoa não gosta da pessoa que passou na vida dela ou que está com ele ou com ela. Essa pessoa está gostando de você e por isso vem momentos aí de vocês, essa pessoa hoje, hoje vive um conflito com ele ou com ela mesmo, ou até com alguém que possa estar, mas eu vejo essa pessoa se libertando, tá. E pra você que sabe que essa pessoa não tem ninguém, mas não quer nada com você no momento, não quer arriscar, é por causa da família que está se metendo. Por isso essa pessoa vai esperar um pouco. E por isso essa pessoa chora pensando em você, desejando você, lembrando de você. Mas essa situação não dura, essa pessoa vai sim conseguir se livrar disso. Vejo essa pessoa aqui demonstrando desejo, vejo vocês se encontrando, notícias favoráveis chegando. Só você esperar um pouquinho que a espiritualidade manda, mas essa situação aí vai sim ter uma resolução, vai ser um amor retribuído, tá. Vocês vão viver uma realização pessoal com essa pessoa. Nove de espadas fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que tem um pouco de medo, tá, também de dar um passo a mais. Mas não vai se manter nesse medo, vocês vão realmente iniciar um relacionamento, tá. Você, esse ser humano. aqui não demora muito também não, tá. Essa pessoa já pensa nisso. Essa pessoa vai sair de cima do muro, essa pessoa enfrentando qualquer tipo de situação pra poder iniciar um relacionamento com você. E esse relacionamento vai ter prosperidade, abundância, vai ter o início de uma amizade verdadeira que vira um grande relacionamento. Porque a base de um relacionamento é a amizade, é o equilíbrio, é a confiança. e isso já tá sendo iniciado nesse relacionamento aqui, tá. Espiritualidade tá te dando alguma coisa mais concreta, entendeu? Você vai vivenciar algo de verdade, não é relacionamento pela metade. Um relacionamento com equilíbrio, com estabilidade, com conquista, você vai sentir valorizado, valorizada, e vejo essa situação que você está hoje tendo um desfecho positivo, aonde você vai estar mais alegre, mais feliz, e tendo um reconhecimento amoroso que você é merecedor ou merecedora de ter. O dor de espadas fala que é só a questão de você controlar essa situação, acreditar, ter fé, que com certeza, com certeza, essa abertura de caminho acontece, tá? A espiritualidade tá a seu favor. Se a espiritualidade tá do seu lado, então não tem ninguém contra aqui, aí eu, menos importa quem tá contra, sabe? Vamos ver qual é o conselho do amor pra você aqui hoje. Não esquece de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu like. Conselho pra você, muito em breve, você vai ter o amor que você quer, decida claramente o que você quer. Lembra que eu te falei? Você que vai decidir se tu quer esse relacionamento ou não? Mas que você vai ter, você vai ter. Eu sou o Cigano Igor, compartilha esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho. Vamos ver agora as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, caso não combine, não quer dizer que a tiragem não seja pra você. É apenas uma leitura pra muitas pessoas. primeira letra do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Temos a letra P. Segunda letra, a letra N. Terceira letra, a letra D. Quarta letra, temos a letra M. Quinta letra, temos um W. E a sexta e última letra de hoje, temos a letra Q. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoinha aí, pessoal, que pensa em você, chora, sente saudade, lembra de você com amor. Se você gostou, compartilha esse vídeo. Eu, nesse momento, tá? Eu peço a todo povo cigano que derrame na sua vida alegrias, felicidades, amor, saúde e muita prosperidade. Se você tem fé, coloque aí nos comentários, eu creio. Um beijo no coração de todos, até o próximo vídeo. Obrigado. ício.